Vamos lá, Sérgio? Bora. Direto, não vou te falar, gente. O pessoal tá bom, o bandido, tá? Tá, tranquilo. O Issa de Funebier tá aqui no segundo dia do nono Mundial de Lab-R, o nosso primeiro ontem, por tipos pessoais a gente não pôde vir, conversando mais uma vez na primeira entrevista com o Sérgio Funchais, da Sandog, que é uma honra nossa, sempre. Serginho, como é que tá aí? Sexto Mundial de vocês, a gente sempre presente em todos juntos, sempre dando moral pra gente aqui, falando com o pessoal do Inside. O que você trouxe de novo, quais as novidades do Sandog? E aquela pergunta de sempre, o que você tá achando do Mundial? O Mundial tá legal, bacana. Marina, o segundo ano a gente já consegue ver a organização mais legal, pessoal. A produção alinhou o evento, né? Tudo funcionou melhor esse ano. E cervejarias, tá bem bom ver o pessoal de volta, por cervejarias parceiras e trazendo cervejas boas. Muito legal, o Mundial melhorou bastante. A gente trouxe... Hoje a gente tá com 16 torneiras. A cada ano a gente aumenta um pouquinho. Ano passado a gente já tinha conversado sobre isso, né? E acho que agora a gente vai meio que estabilizar nisso, até porque não tem mais espaço. Só se a gente pegar um stand maior ano que vem. Pega logo um stand triplo, aí você vem com 48 taps aqui pra gente. Fazer uma festa aqui. Mas a gente tá trazendo algumas novidades bacanas. Aquilo, né? Sempre é importante a gente falar da Sandog, que a gente faz sempre cerveja. A gente tem um certo propósito, né? Na produção da cerveja. A gente brinca com o pessoal. A gente não faz cerveja. Por exemplo, o pessoal, ah, isso é uma cerveja de... Não sei o quê. A gente não faz cerveja de alguma coisa. A gente faz cervejas que contam a história e que tem alguma coisa. Processo de pesquisa. A gente também conversou sobre isso ano passado. É invertido. A gente monta a história primeiro. E a gente toma muito cuidado quando a gente trata de pessoas e dos credos dessas pessoas. Pessoas porque a gente fala de povos, a gente fala dos celtas, a gente fala dos indígenas brasileiros, a gente tá falando dos aztecas, dos maias. Então a gente faz isso com muito respeito, sabe? Todo o respeito possível que a gente tem com essas populações. Porque são pessoas que passaram, elas teoricamente não existem mais, mas... A história delas tá aqui. Existe, permanece. E também tomar muito cuidado com o credo das pessoas, com as crenças das pessoas. As pessoas falam, pô, legal, Ninkás, uma deusa suméria de 7 mil anos atrás. Mas a gente precisa entender que as forças que representavam uma deusa suméria de 7 mil anos atrás ainda estão presentes, cara, entre nós, né? Essas forças estão aqui, elas ganharam outro nome, elas ganharam outra representatividade, outra representação, mas elas são as mesmas. As forças não mudam. As palavras, a linguagem que traduz essas forças mudam. As forças não mudam. O que a gente é hoje em dia, a gente deve, essa galera toda vai tirar. E, assim, obviamente a humanidade é uma espécie em constante evolução e às vezes as pessoas não entendem muito isso. Então, por exemplo, uma coisa que a gente queria deixar bem claro, porque já nos perguntam algumas vezes, e é importante falar no teu canal, porque a gente sabe que, pô, eu te conheço, eu sei dos teus posicionamentos, eu sei dos posicionamentos do teu público, eu sei que é um nível que a gente pode falar a respeito disso. É preciso ter realmente mais respeito com tudo. Não que a gente queira tirar a graça do brasileiro da piada, não é isso. A gente sabe que piada é piada e a gente tem que estar rindo o tempo todo, mas, cara, a gente tem que ter mais respeito com pessoas, com credos, com questões de cor, questões de opção sexual. Foi muito complicado nos últimos anos e a gente está na hora de baixar um pouco a bola e a gente ser um pouco mais respeitoso, um pouco mais equilibrado. Nada melhor do que isso do que beber uma cerveja que traz isso, que traz esse respeito, que vem trazendo história. 16 cervejas, todas super bacanas, sei que você tem uma parceria legal agora com a Firjano, é isso? Isso. Que é bem legal, eu queria que você contasse um pouquinho, que é bem interessante essa história. Nós fizemos uma cerveja africana, feita com sorgo e milheto, que são dois grãos ali do chifre da África, Nigéria, Togo, Pet Shop, que é o nome que deu a cerveja, porque a gente usou a receita etíope e a gente fez uma homenagem ao Caxiri, que é a nossa bebida dos índios do Xingu e outros lugares, sempre uma bebida feita à base de mandioca, ela, em alguns lugares chama Pajuaru, Manipoeira, Cauim, Aluá, mas a gente fez a Caxiri, que é essa receita do Alto Xingu. A gente está aqui na frente dos trânsitos da Colorado que tem a Cauim, que é interessantíssimo também. Então a gente estava um pouco receoso de, enfim, a gente está falando agora de, não é de uma tribo que parou de existir de um ritual antigão, a gente está falando de povos originários que tem a sua reserva e que estão ali até hoje e a gente procurou a Firjan através do Senai, da Escola Cervejeira do Senai, para nos auxiliar nessa empreitada e foi maravilhoso, a gente conseguiu chegar ao resultado fantástico. Eu sei tanto da Caxiri que é um pouco mais ácida e da Burukutu que tem um pouco mais de grão, gosto de grão. E foi importante porque, e é importante também frisar, quando a gente faz uma, o nome da cerveja é Awari, quando a gente faz, a gente faz uma homenagem ao Caxiri, a gente não faz o Caxiri, o Caxiri é uma bebida muito sagrada para os povos indígenas e a gente não tem como dizer que a gente fez um Caxiri, jamais, longe disso. E aí cai na questão que eu queria falar desde o início que é por que a gente não participa de concurso? Que é o que todo mundo pergunta, pô, mas vocês não ganharam medalha? Não, a gente não ganha medalha, cara, a gente faz cerveja baseada, como eu falei, em entidades antigas, sagradas para muitos povos, uma bebida sagrada para os povos indígenas que estão aqui a poucos quilômetros de nós, então a gente não acha justo colocar isso para julgamento para botar uma medalha no nosso estande. É muito simples a questão, mas é bom a gente deixar isso muito claro aqui, porque a gente vai gerar polêmica, vai gerar uma polêmica mais normal, polêmica boa, é lógico, polêmica boa. Não vai falar mal de ninguém, mas é uma opção que a gente teve, porque seria muito desrespeitoso, talvez até aproveitador da nossa parte, a gente pegar uma cerveja que é produzida pelos indígenas e dizer que a gente fez um migol e quer uma medalha por ela. Acho que a ideia da Sandog, o que vocês fazem, não comporta exatamente isso, a questão de competição. É a questão do respeito que a gente falou antes. Exatamente. Vou te fazer duas perguntas, que é uma coisa que sempre me perguntam, quando assim, apoia a Sandog, onde é que eu acho a Sandog? Fala bonitão, estou falando aqui, o pessoal vai passando, a gente não vê há muito tempo, eu tenho um bonitão lá, que é um homem bonito, agora que pode falar que ele não está, ele não é bonito não. Onde é que a gente consegue comprar Sandog, cara? Tem gente, onde é que você compra, senhor? Eu vou deixar, vou falar com o Sérgio hoje, ele vai falar para vocês. Onde é que a galera consegue encontrar Sandog, cara? Hoje a gente tem duas torneiras fixas, três torneiras fixas, no Macaco Caolho, no Xenâningas, em Ipanema, no Oscar Selvagem, em Botafogo, e a gente está assim, a gente está sempre trabalhando, essas são fixas, essas você vai chegar lá, vai ter, mas a gente está sempre trabalhando para expandir cada vez mais, a gente vai começar a trabalhar mais com garrafa agora, que foi uma coisa que a gente não vinha fazendo, a pandemia deu um corte total em vidro, a gente vai voltar, todas elas vão ter em estoque agora, a gente vai voltar a vender pelo site, o site é o melhor canal, porque a gente entrega na mesma hora. Eu sempre falo isso, mas tem gente que não gosta de site e tal, coloca, é, bacana. Estou com o QR Code contando as histórias de cada uma delas, que eu coloquei no... Pô, legal, legal, tem um link para o... Legal. Pode ficar tranquilo que vocês vão ver o que está passando aqui, eu vou mostrar para vocês, vocês vão beber bem colocadinho aí. Coloca lá na fonte da Barra, cara, que é um dos lugares mais perto da minha casa para eu poder ir lá tranquilo e beber. E aí, vou te fazer uma última pergunta para você que o pessoal já está chegando aqui. Tirando a Sandok, se você tivesse que escolher uma cervejaria que está aqui no Mundial para beber depois do Mundial, que a galera vai ver esse vídeo depois. E fala um rótulo que você... assim, galera, provem essa que está muito bacana. A goiaba da criatura, parceiros nossos, nossos irmãos ali, está muito boa para eu ver ontem, sensacional, vale a pena. Daqui a pouco eu vou lá falar com ele. Ah, que legal. Maravilha. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Grande abraço, tá? E, ó, primeira entrevista que eu faço de copo vazio, agora que a gente já terminou de bater papo, eu vou tomar um golinho, mas também vou devagar que eu quero gravar bem hoje. Tem muito evento pela frente. Galera, tem muita coisa para vocês verem aqui no canal, vocês vão ver várias matérias depois do Mundial, que a gente não vai conseguir botar isso no dia. Mas fica ligado aqui que tem muita coisa maneira e vai vir mais bomba da Sandog por aí. Saúde. Bora.